Vai, vai, que esse mundo lá fora vai ser tua escola, vai te ensinar Você tá indo embora e tua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda é molhada da última noite de amor O nosso travesseiro ainda vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda é molhada da última noite de amor